Eu quero saber quem é que vai pagar pela minha água. Os teus atrasados. Hã? Gente! Peraí, eu vou voltar pro bar. Não! Pode ir. Desculpa. Eu acabei me cedendo. Mas significa que eu esteja com tesão? Não estou com tesão. Eu quero respeito como se for uma mulher casada. E eu não estou imaginando de hipótese alguma você numa praia vestido de sunga branca correndo na minha direção. Com aquele mamulengão balançando naquela sunga branca como se fosse um pássaro pedindo me solta, me solta. Mãe! Que poesia. Tu tá grávida, tá? Grávida! Opa! Grávida! Tá grávida, graça! Quer dizer então que eu vou ser papai? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como é que é? Se você estiver esperando um filho de um outro homem você pode ter certeza de uma coisa. Eu vou me matar. Quer o que? Que eu peça a arma lá pro gerente do morro? Ah, palhaçada. Quem vai falar se matar não avisa. Faz. Ah, palhaçada. Vambora, frase. Vambora. Vambora lá, palhaçada. Valeu. Vai ser bom. Aí, primo. Dinheiro? Deixa eu ver direitinho. Tá ótimo. Valeu, viu, primo? Nossa, queria um primo desse na minha árvore geológica. Genealógica. Virou professora de história agora? Não, peraí, querida. Isso é biologia. Não, é história mesmo. Porque se eu ter um primo desse na minha vida ia mudar minha história na hora. É, porque ao invés de 13 eu não tinha 13 filhos. Eu tava com 27 porque ia ser o preço toda hora. Ai, graça. Você perde tanto tempo da tua vida só fazendo sexo. É, e você perde tanto tempo falando da vida dos outros que esquece de fazer. Sexo, Geralda! É isso aí, obrigada, filha. Ô, mãe. Fala, filhona. Trouxe água lá da casa do Tom Tom. Ah, é? Uhum. Então você vai tomar teu banho e divide com teu irmão que dá pra todo mundo, vai. Vou dividir, não. Vou pra lá de pegar sol. Tá com a manhã de querer pegar sol agora sem a imprensária. Olha aqui, eu quero saber. Lá em casa tá sem água. Na comunidade tá faltando água? Claro que tá faltando água, né, querida? A tua casa consome muito. Sete pessoas aí. Mais um que vai chegar? Ah, já há água. Tá trabalhando no IBGE da estatística? Deixa eu usar teu banheiro. De jeito nenhum. Tá renegada. Não. Vem, Frávio. A gente precisa ir lá no fundo porque ele precisa ajeitar umas coisas no meu fundo. Tá, tá, tá. Vai. Gosta. Sinceramente, sua mulher. Graça, vem cá, filha. Agora que a gente tá aqui sozinha, fala pra mim, tu tá grávida mesmo? Não vou te falar. Ah, poxa. Morre de curiosidade, amor. Não conta. O que é que custa? Ah, eu te conto se deixar eu usar teu banheiro. Tu conta mesmo? Conto. Me diz uma coisa, tu tá grávida mesmo? Ai, não sei. Tô com tanto medo de descobrir quem é o pai, sabia? Tu acha que pode não ser do Moacir? Não, minha amiga é que seja. Imagina outra brite. Mas me diz uma coisa, quem é? Eu não sei. Eu não me recordo porque eu tive aí uma ocasião, aí eu fui sair, fui pro forró. Aí eu acabei conhecendo um homem, pronto, rolou lá uma astrusculente. Aí depois fui, no dia seguinte fui pro samba, o meu homem lá, acabei vendo a mangueira entrar. Aí depois fui, foi no outro dia, fui pro baile funk, pronto, né? Martelo, martelão. Sabe como é que eu fiquei? Atoladinho. Você saiu três dias com o homem diferente? Foi, foi. E quanto tempo você ficou separado do Moacir? Três dias. Ô, Moacir! Meu Deus, eu quase morri, eu encontrei com o São Pedro, e ele me falou, vem mais chuva. Ai, se faz o corpo. Não vou aguentar. Pelo amor de Deus, leva ela. Vamos levar. Olha isso. Curava não, chava isso. Sueli, volta meu safado, sai, sai. Solta, sai. Ai, peraí, segura ela, pelo amor de Deus. Ai, Sueli, pelo amor de Deus. meu pai, agora eu entendi a expressão quando a felicidade entra pela tua porta. Cara, de graça. Ajuda aqui, que isso daqui é um trambolho, é muito pesado. É uma graça mesmo, isso é. Olha aqui, ô, marraia, só pra te lembrar que tu é uma mulher casada. Eu sou casada, mas não tô morta. Fábio Júnior tá aí, fez alma gêmea, se divorciou sete vezes, eu dou meus pulos, é verdade. O que que houve? Não foi nada, eu tive só um desmaiozinho. Caraca, meu irmão, é o segundo desmaio só essa semana, tem que se cuidar, brother. Fazer uma dieta, entendeu? Eu parei de comer grúcio, lactose já tá melhor, sabe? Não é nada disso não, imagina, isso é idade, já tá com uma idade avançada, é natural, né? É, tá muito natural, né? Cheio de silicone, quando você pegar a agulha, tu espeta que tu vai ser igual a bonecão do posto, sai daqui. Ai, meus peitos, falei tão bravo. Deixa que eu levo ela até lá. Ah, palhaçada. Vai lá, mulher, cuidado com isso. Quer fazer despedida de solteiro comigo? Eu, hein? Ela não toma jeito, né? Ela só vai dar a bunda, amarrar, ela não para, ela não se cega. Ó, mãe, tu tá com um cisto no olho? Tá? Um cisto? Só te falar um cisto no olho do olho. Fica na moral? Ela tá falando dessa parada aí, desse tique aí na tua cara. É tique, eu não tô com tique nenhum. Eu quero saber quem é que pegou o meu do jogo oral. Ai, meu Deus. Olha essa alheia, não tá piscando pra mim por quê, palhaça? É você que tá me paquerando, piscando o olho pra mim, eu só tô piscando de volta, ó. Olha a salha, eu te paquerar? Tanto homem na comunidade vou paquerar meu marido nem orição, mas tem. Ah, por favor. Tá, então por que que tu tá piscando? Não tá piscando, não tô piscando nada, eu só pisco quando eu tô com tesão. Tá com tesão em mim, né? Ah, tá. Olha, eu tenho mais tesão na vista do nosso quarto do que em você. Peraí, mas a vista do nosso quarto, a vista lá é o quê? O nichão. Pra tu ver. Ô, Marraia, eu acho que a nossa mãe não tá bem. Também acho que tá bom. Eu... Graça, o que é que tu tem? Ai, não sei, talvez é filho, não sei. Ai, filho, quer dizer que eu vou ganhar um filho? Não, falei que eu vou ser filho, não falei que você é o pai. É? Daqui a pouquinho a gente vai ter uma outra britinha caminhando aqui por dentro. Eu só quero que ela seja linda igual a minha filha. Ah, vai ser difícil, porque minha mereza é rara. é ruim se não é eu, não sei eu, não é rara. Deu match! Deixa eu ver. Deixa eu ver, amiga. Sonara, vem ver. Olha, bem do jeitinho que eu gosto. Discreto, sarado, fora do meio. Quem que é discreto? Esse garoto? Tá dando mais pinta que você. Eu só quero saber quem é que vai acertar no meio de quem, né? Porque sinceramente, sinceramente. Ai, eu tinha que baixar esse aplicativo pra mim, cara. Isso ia resolver minha... Querida, pra resolver a sua vida, tem que resolver primeiro a sua cara. Verdade. Para pra resolver a sua cara, a sua milagre, filha. Verdade. Resignação, tá bom? É isso aí. Só mamãe vê como funciona. Senta-te. Vou sentar. Eu vou te explicar. Vamos lá. É muito simples. Eu só não quero sentar aqui, eu quero... Muda de lugar, porque tá batendo a corrente de vento, tá batendo a mervaria, me dói. É assim, querida, primeiro você tem que apertar um botãozinho, tá? Aí você aperta, baixa o aplicativo, fechou, joga uma foto lacrativa e pronto. Tem boy pra todo mundo. E herpes também, né? Ai, tá amarrado. Olha só, na minha época de solteira, meu telefone não parava. Era mensagem entrando todo dia, uma delícia. Ai, eu sei que tu tinha vontade de saudade, não é tua época de solteira de entrar. Eu sei que tu tinha saudade, tá bom? É, mas isso amarrar não tem pra te dar, né? Mas ela resolve com o que tem, viu? Ou com o que falta ter, né? Ai, mãe, o que é isso? Deixa de ser careta, evolui, mulher. Sou careta mesmo. Não grita, amor. Eu sou careta e não quero que ninguém se meta. Vamos fazer as coisas, vai. Vai varrer essa casa, vai. Vai varrer essa casa. Vai varrer a casa. Ah, aquela louca. Vai você, tem que mudar no teu irmão. Agora que é deita, vai. Deita lá. Vou deitar. Vai, vai. Melhor que tu tenha seu respeito. Um respeito bonito pra você. Sinceramente, quando eu não quero eu aperto o assalto e eu não quero ver ninguém apertando o botãozinho de ninguém. Ai, mas é uma delícia, sogra. Olha, tu tá safado, hein, garota. Vai lá, Valença. Ai, que horror. Vamos me deixar sozinha um bocado, vamos? Nossa, Deus. Me deixou um bocado sozinha. 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 Me deixou essa mulher querer que fique assim. Minha farise hoje tá salpicando, hein? Cala, mano. Sinceramente. Ai, chega a dar uma sudorese aqui debaixo, ó. Você aperta aqui abaixo o aplicativo. Ai, você vai, faz uma foto trancativa. agora eu vou botar uma legenda, pronto. Chubaca na laje. À espera da garoa. Vai, onde assim, Su? No shopping. Lá na zona sul. Eu vou fazer umas compras, eu preciso comprar roupa nova, dá. Hum, é, 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 é você e essa mania de ficar bonita pra mim. Tá bom, beijo. Peraí, peraí. Que isso? Ai, que eu me agressivo. Gente, eu tô com tosse e calo. Tá bom. Tchau. Ô, lá em casa. Lá em casa o quê, Pepecuda? Lá em casa sem você, meu amor, que eu tô aqui sedenta de ti. Amorzinho. Julieta. E aí? Tchau. Bota uma branquinha aqui pra mim, canário, tô estranhadora. Por quê? Pô, vida de casado é sinistro, brother. Haja paciência, meu irmão. E haja dinheiro, né? Ah, já dinheiro não, que agora eu tenho essas paradas aqui, ó. Ah. Que tu pega geral, sacou? É mesmo? É, tipo, final de feira, tu acha mais banana, assim, mas tu sempre consegue, no final das contas, uma mão papaya, sacou? Esquece isso, hein, ma raia. Ah. Tu tá casada, ó, lá. E eu também, tá? Meio, eu tô casado, mas eu não tô capada. Capada você já nasceu. Qual foi, caralho? Qual foi? Tirando onde é com essa bicharia aí, brother? Tem mais corno do que cachorro Vila Lata aqui na comunidade. Corno? Não, charutinho eu não quero, por causa da medida. Não sei da bica não, porque tem torto, me machucou. Aí tem... O que tá fazendo aí, mãe? É, é... Eu tava vendo o Instagram do... Pai do Fábio Marcelo de My Rocha, mas... Olha aqui. Falar contigo. Que que é? Não sou de fofoca, porque não é da minha estirpa e não tem interesse. Mas tua mulher está vendo negócio de aplicativo de pegação junto com o Maico, hein? Ó. Ih, eu confio no meu 22, velho. É? Acontece que teu 22 aqui na comunidade perto das armas que tem? É, é mais que estilingue. Tá bom? Como é que tu sabe das armas aqui da comunidade que tu é casada? Prefeição. Ô, mãe! Graça, vem cá. Vamos ficar noivo? Aí depois a gente escolhe junto a data do casamento, não é legal? É legal. Você escolhe a data, eu escolho o ano. 2.090, que tu já morreu. Ô, mãe. O que que é? Casa com ele. Casa com ele. Caridinho, se esse casamento fosse ruim, a Gretchen não tinha casado 19 vezes. E se fosse bola, ela não tinha separado 20. Olha aqui, Graça. Eu queria saber o que seria de você se não fosse eu. Rica. Olha aqui, Graça. Um dia eu ainda vou ganhar no jogo do bicho, aí você vai ver. eu adoro quando você se aventura na comédia. Tu não tá sentindo nem dor de dente, mocinha, que só usa dentadura. pai, procura outro jeito de ganhar dinheiro, esse nome. É, porque trabalhando também, né, mãe? Parou, tá? O que que foi? Pode parar, fica zoando com a cara do meu pai. Aqui, mãe, gritando comigo. Eu grito mesmo. Ele não vai mais gritar, não. É. Não vai gritar, não, porque a casa é minha, eu falo o que eu quiser e quem eu mandar falar também vai falar. Pode falar. Então, é isso mesmo. Não trabalha, não faz nada. Não faz forra nenhuma. Eu quero ver um programa de humor. Eu quero ver um programa de comédia, que eu gosto de rir, ó, pra eu me mijar. Olha aqui, me deixa, tá bom? Olha aqui, pega lá o biscoito pra mim. O senhor tem pregada. Como é que é? Ó a mãe, fala... Brite 1, Brite Varejei 2. Não! Tá louca. Seria na altura do nariz. Ela arrancou o pé. Saiu o pé junto. Olha aqui, mãe, só pra te avisar, o biscoito está acabando. Ah, é? Quem é que tá comendo? É a tua, Lula? É ruim, hein? Não quero ser fofoqueira não, hein? Mas eu vi moacir na maior larica comendo biscoito. Vi mesmo! Tá falando a verdade. Ah, moacir tá comendo mesmo biscoito? Olha aqui, o nosso casamento acabou agora. Você vai embora. Embora? Exatamente, é isso. Acabou, vem cá. Ô mãe, pelo amor de Deus, tu não pode largar meu pai. Não sei o que não. A Graça largou o caô. Eu não posso largar a morce? Por favor, né? Te deixou sem argumento. Ela lacrou agora. Vem cá, que eu vou falar um negócio contigo. Sim. Sai daqui. Meu Deus, mas esse homem já fez tanta coisa pior na vida, você vai mandar ele no olho na rua por causa de um pacote de biscoito, mãe? É claro. Com mal na consciência, mãe. Com mal na consciência, é claro. Ele levou as duas coisas que dão prazer pra pobre. Uma delas quer fazer amor, e aí a outra comia biscoito recheado, que as duas coisas baratas. Ele levou, não tava dizendo nada. Vou dizer uma coisa pra você. Pensa bem, eu moro aqui e aqui nessa casa aqui um lado é meu. É verdade. Tem o lado de fora. Não, mãe, por favor. Por favor. Por favor. Você não pode mandar ele embora da nossa casa. Nossa, esse pronome está errado. Tu não sabe o que é pronome. É claro que eu sei, ignorante. A verificação da adjetivo gerúndio. Mas eu não tenho pra onde ir. Não vou pra onde? A porta da rua, a serventia da cá. Então sai. Tá certa, eu tô certa. Eu não podia fazer isso com o meu pai. Eu tô certa. Não grita comigo, não. Enquanto, eu vou falar um negócio que ela vai ajudar de vocês. Enquanto eu pagar as coisas dessa casa, os tributos, os pzipazep, quem é a dona dessa casa sou eu. Essa casa é minha. Nossa. Essa casa é minha. Essa panela é minha. Ela sobe, ela desce, ela não vai mudar. Elas estão descontroladas. Vem pra cá. Faça pra cá. Vai aqui, o Rock Santeiro. Vai pra lá. Vai pra cá. Que roupas são essas? Hein? Comprei, querida. Você tá roubando? Tudo de marca, querida. Dut, cabana, put, praga, tudo de marca. Praga é tu. Eu quero saber, tu tá roubando? Me fala. Claro que não, né? Mãe, tá maruca, dorme livre. Olha aqui, eu não quero filha minha sendo creitomaníaca, tá? Pelo amor de Deus. Pará. Tá com carteira assinada? Ainda não, quero dizer que aqui estou em período de experiência. Ô, Brito, como é que tu arrumou esse emprego aí, hein? Ai, arrumei como uma pessoa normal. Arruma. Só que normal tu não é, né? Palhaçada, velho. Tá me chamando de palhaça, querida? Palhaça. Eu escutei ele, tu tava falando que tá com problema no pneu careco? Tô com problema no pneu careca. É? Tá precisando de pneu novo? Tô precisando de pneu novo. Tô precisando de uma mulher nua, na realidade, mas eu tenho que pagar o pneu. Tô aqui, ó. Compre os pneus novos, tá precisando de pneu novo. Compre os pneus novos, tá precisando de pneu novo. Caraca, meu irmão, isso aqui dá pra pneu novo, dá pra botar uma mulher nua saindo do pneu novo e dá pra pagar o motel. É isso. Aproveita e abastece. Vou abastecer a martinária. Aqui, senhor, senhor, senhor. Tá. Tu coloca também nome próprio na tua chebaca? Eu coloco nome de cantor MPB. É mesmo? É. Sabe que eu gosto? Qual? Eu gosto de colocar o nome de prantas brasileiras na minha chebaca. Uma ocasião eu usava muito chorona, né? Aí depois eu comecei a usar Comigo Ninguém Pode. E hoje em dia eu atualizei. Tô usando copo de leite. Ô, mãe! Com licença que eu vou... Vou colocar a martinária pra cantar. Tá, vai lá. Vai lá. Agora eu fiquei interessado. Tu tá rufarando desse negócio das plantas. Aham. Se eu fosse uma planta, qual planta tu acha que eu seria? Espada de São Jorge. Cardarança? O cadragão. Ai, boba! Oi, amor! Oi, amor! Oi, papito! Oi, papito! Que bom! Olha o milagre, Moá! Olha o milagre! Eu falo, gente, Deus é muito justo. Quando Deus tira da tua beleza, em algum momento ele te compensa. Porque se no caminho da manjedoura não berrou o beboode, então o bigode não tem o bode. Mateus, reciclo 7. Ai, meu Deus do céu. Mas uma hora a gente sobe na vida, né, Graça? No caso dos pobres é quando explode o bujô de gás. Ai, meu Deus do céu! Olha só, agora falando sério, tá? As coisas não vêm fácil pra mim, não. Vem sim, que a feiura chegou fácil sim. Olha aqui, minha filha. Olha, eu tinha certeza que você ia dar certo. Olha, eu ajudei a Brit a preparar o currículo dela e o despacho. Essa é macumba. Só a gente tem um telefonema de negócio. Ok, tá à vontade. Parou? Brit, fri. Sim, estou a posto. Pode mandar o Jarbas vir me buscar. Obrigada. Olha aqui, calma que não vai voar nenhum. Não acabei. Mas eu acabei, minha querida. Eu preciso trabalhar. Quer dinheirinho? Eu preciso trabalhar. Tá? Não sei se volto hoje. Oi, minha filha. Minha filha. Vai, vai, vai. E boa sorte pra você. Te amo. Ah, eu também te amo. Brit, Brit. Olha, papai está precisando de um tênis novo pra se exercitar. Pra poder, ó, correr. Correr o quê? Da casa pro bar pra beber cachaça? Que o único exercício que tu faz é levantar a porra do copo pra beber, pra beber? Ah, por favor, macia. Ah, que velho bom. Ah, vou correr. Ah, porra.